Parabéns por ser um cliente Herbalife Nutrition. Estamos muito felizes por sermos seus parceiros na busca de sua melhor forma física. E dessa parceria, nasce agora uma grande oportunidade. Chegou o programa Cliente Premium. Uma oportunidade para você, cliente Herbalife Nutrition, com novidades na medida certa da sua necessidade. As novidades vão de dicas e receitas saudáveis a promoções exclusivas. Faça parte do programa, compre direto da Herbalife Nutrition pelo site dedicado ao Cliente Premium e receba produtos na porta de casa. E além de tudo isso, como Cliente Premium, quanto mais você comprar, mais pontos vai acumular e maiores descontos pode alcançar. Toda essa oportunidade começa com o Kit Cliente Premium, desenvolvido especialmente para o seu perfil de cliente. O Kit combina os produtos Herbalife Nutrition com conteúdos exclusivos para uma vida ativa e saudável. Todos à sua disposição. Faça parte dessa evolução. Aproveite todas as vantagens que este programa oferece especialmente para você, cliente Herbalife Nutrition. Fale com a pessoa que te enviou este vídeo e saiba tudo sobre essa oportunidade. Programa Cliente Premium. Uma diferenciada experiência para os nossos clientes Herbalife Nutrition.